Mais um dia na cidade de Los Santos, aqui no mundo do GTA V. E aí pessoal, tudo bem? Brick presente! E galera, hoje nós vamos fazer uma disputa de Rico vs Pobre. Vai ser o Hugwug Rico vs o Hugwug Pobre. Então agora, bora logo atrás do Hugwug Pobre pra gente conhecer ele primeiro e depois a gente fazer uma comparação com o Rico pra ver qual vai vencer a batalha. Se você tá curioso pra ver isso daí, já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal se você for novo e bora pro vídeo! Ai, ai, tá. Eu fiquei sabendo que o Hugwug Pobre, ele deve tá morando ali debaixo da ponte, né? Porque como ele é mais humilde, ele não tem uma casa pra ele viver. E ele tá muito ferrado mesmo de dívidas e tá devendo ao banco, tá com o nome sujo no Serasa. Ele tá super ferrado. Deixa eu ver aqui. Hugwug! E ele tá ali, ó. Nossa, olha os amigos dele. Oi, Hugwug, tudo bem? Eu não tenho dinheiro pra você, Hugwug. Nossa, você tá vivendo em condições precárias, cara. Eu sei, cara, mas eu já sei, ó. Eu vou falar pra você, eu tenho faculdade, tá ligado? E eu tô aqui jogando na sargento. Sabe o que eu fazia? O que é que você fazia? Eu era muito famoso por queimar gasolina. E sabe qual era a minha fama? Famoso... É... Já entendi, Hugwug. É melhor você não continuar nessa frase. Olha só, Hugwug, como é que você tava chorando por aí quando eu cheguei? Você tava... Você tava preocupado? Não, a minha voz é assim mesmo. Ah, tá. Galera, esse Hugwug é meio bizarro. É muito estranho demais. Eu tô me lavando aqui com água de lixo. Opa de lixo. Ele tá bebendo água do chão do lixo de chorume. A água de lixo. Nossa. Ai, ai. Sabe o que eu vou fazer? Vou roubar dinheiro do cachorro quente. Foi vazado aqui, ó. Não, ele vai roubar o cachorro quente. Hugwug não rouba, mano. Não rouba, Hugwug. Mas eu preciso, eu tô com fome. Não, você não vai roubar. Eu não vou deixar você roubar. Eu vou te pegar. Volta aqui. Toma. Olha só, Hugwug. Eu tenho uma ideia pra você. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Uau. Vou fazer uma disputa entre você e o Hugwug... Ah! Ah, otário. Tem que olhar pros dois lados quando atravessa a rua. Até o mendigo sabe disso. Olha só. Eu vou fazer uma disputa entre você e o Hugwug rico, beleza? Daí, o que vencer... Isso. O que vencer a batalha, mano... O que vencer a batalha vai ficar rico. Vai ganhar dinheiro. Ah, que velha. Mas o rico não precisa ganhar mais dinheiro. Você poderia me dar já o prêmio, né? Claro que precisa. Todo rico quer ser mais rico ainda, cara. Ai, meu Deus. Taxação de grandes fortunas. Quando eu entrar pra política, eu vou fazer isso daí. Exatamente. Taxação de grandes fortunas. Olha só, Hugwug. Então, bora começar essa aventura agora. Você tava ali ferrado? Você tá com fome, Hugwug? Você tá bem magrinho? Ah, eu tentei pegar as coisas pra comer. Você não deixou? Não pode roubar não, cara. Ai, ai. Vamos lá, então. Chega aqui, Hugwug. Vamos lá na praia, porque o Hugwug rico deve estar lá no resort aproveitando e bebendo uma aguinha de coco. Passa o bico, passa o bico. Passa o bico. Põe no ar. Então, Hugwug, e como é a vida de mendigo ali debaixo da ponte? Cara, é complicada. Você tem que acordar às 10 da manhã pra poder trabalhar, cara. Trabalhar pra quê? Ué, mas se você trabalha, então você ganha dinheiro. Eu trabalho, eu fico queimando gasolina ali. O que daí? Os caras falam queima gasolina, queima gasolina pra você poder ganhar na rima. Eu falei rima o quê, irmão? Eu só quero ficar na minha boca. Usando minhas coisas. Tendo meu dinheiro. Eu falo que eu tô meio bêbado. Entendi, Hugwug. Nossa senhora, Hugwug. Você tem que tomar jeito, cara. Eu vou fazer o seguinte, então, depois. Se você ganhar essa disputa aí, vai ser épico, então, cara. Aumenta a sua voz aí, que tá muito baixa, Hugwug. Assim tá bom? Ai, eu emboladão, galera. É, tá boa, tá boa. Aumenta mais teu microfone teu aí, tá muito baixa. E agora? Agora tá bom? Agora? Agora tá bom, isso aí. Ai, cadê o cara? Vai ficar andando de caminhão? Você vai me sequestrar, é? Não, não, marca aí a praia aí. Não me bota na bala, não me bota na bala. Marca a praia aí. Irra! Irra! Irra, pai! Ah! Chegamos, felas. Mais quente. Pronto, não sou. Ah! Meu Deus, eu nunca vim pra praia. Eu vou tomar um banho. Faz cinco anos que eu não tô um banho. Sério, Hugwug? Nossa! Ah, bem noidinho. Galera, o Hugwug faz muito tempo que não toma banho. Por isso que ele tava fedendo a cocô. Lararara! Vai de olhar pra minha bunda! Larararara! Não tô dando para não. Tá, Hugwug, já deu, já deu. Bora, bora, bora. A última coisa. É, calma aí. É, calma aí. Tá, eu vou deixar... Eu vou deixar você ir tomando banho. Enquanto isso eu vou em busca do Hugwug... O que ele tá fazendo ali, mano? Tá dando que nem sua mãe Ai, ai, o que que ele... Ô, Huggy, segura aí a onda aí, Huggy Tá, agora eu vou pegar aqui esse jet ski aqui E eu vou atrás do Huggy Wuggy Rico pra ver o que será que ele tá fazendo Cheguei! E aí, rapaz? Desculpa, moço Nossa, cheguei Ainda encontrei o Edu Koffi Fala, Edu, suave, mano? Ai, ai, legal Tá, parece que ele tem uma escada Bora subir pela escada Porque daí eu posso ir ali no pia Que é onde o Huggy Wuggy Rico deve tá tirando aquelas férias Comendo aquele camarãozinho Ai, ai, tamo chegando aqui Vamos subir esse rolê Calma aí Huggy Wuggy Ih, o cara tá querendo entregar panfleto aqui Pra gente almoçar no restaurante self-service dele Aqui, Huggy Wuggy Ih, caramba, ali tem o Patrick Isso, o Patrick estrela, mano Nossa, o Huggy Wuggy vive Ele vive cercado de pessoas famosas, mano Olha o cara E aí? Tira a foto Tira a foto Tira a foto Essa aqui Não é uma pessoa famosa, não Essas aqui são as minhas seguranças Ah, são as suas seguranças E aí, Huggy Wuggy, beleza? Ai, de perto Você é espião? Tá com esse foninho aí? Você vai passar radinho pra quem? Não, eu não sou espião, não Eu sou o Brick Games Ai, de perto Meu Deus, eu sou rico demais Pra você andar perto de mim Patrick, você é um jeito de mim? Doido, doido, guys Eu sempre fui seu pai Eu sempre fui seu fã, Huggy Wuggy Você tá muito bem modelado Pelo incrível BH em play Com certeza Vate palma pra esse mano aí Nossa Aí, irmão Papo reto O que foi? Vou te mandar o papo reto Será que tem como eu entrar na sua cabeça, cara? Sai fora, doido Não, na sua cabeça, doido, doido E lá dentro tá tipo um parque de diversões pra brincar, cara Ah, precisa de uma azeitona e um BH Play, meus amigos É, meus amigos Giovanni, mas como que eu vou arrumar isso, meus amigos? É só você pedir Tá bom, olha só, Huggy Wuggy Você é rico, não é? Claro Então, eu conheci o Huggy Wuggy pobre ali do lado E ele tava fedendo E coitado Ele tava passando por muitas dificuldades Então, eu resolvi te chamar pra propor um desafio Desafio do que, meus amigos? Eu vou botar vocês dois num round E o que vencer a batalha ganha mais dinheiro ainda Mas você acha que eu sou animal pra ficar brigando, meus amigos? Não acha Olha pra tua cara feia Olha o que vai aparecer aqui do seu lado, quer ver? O que vai aparecer do meu lado, Huggy Wuggy? Pelo amor de Deus, eu joguei aqui Você não bota nada muito perigoso do meu lado Porque eu tenho medo, hein, cara Tá bom, não é nada perigoso, não É coisa cara Eu vou bater no teu segurança Toma, Patrick Nossa, muitas notas de dinheiro Ai, que riqueza, meus amigos Nossa, o Huggy Wuggy tá imprimindo dinheiro com a boca, velho Por isso que ele é milionário Rico, 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 rico Tá, eu vou aceitar esse seu desafio, senhor Porque eu sou o melhor em tudo, né? Tá bom, então vamos lá, Huggy Wuggy rico Vamos encontrar o Huggy Wuggy pobre Eu vou botar os dois num marrinha pra brigar Ai, ai, ai Ai, cuidado aí que eu também vou pular Vem comigo Galera, quem será que vai vencer? Será que é o Huggy Wuggy rico ou o Huggy Wuggy pobre? Eu tô muito ansioso pra ver quem vai vencer essa batalha Então bora botar os dois e bora ver isso daí Nossa, eles já tão brigando, já tão brigando ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, olha a batalha, olha a batalha Ai, toma, toma, toma Nossa senhora O rico é esse aqui, galera Esse aqui é o rico Esse é o rico e aquele ali é o pobre Nossa, o rico Ih, qual foi? Toma, toma Nossa senhora, tomou um headshot Ih, o rico tá vencendo, hein, galera Nossa, ele vai chutar a vó dele Nossa, bota o resto Nossa, que incrível Rafa Moreira, mano Gang, 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 bro Chutei minha vó no shopping Uou Nossa senhora, eles tão fazendo a batalha Quem será que vai vencer? Pessoal, o da esquerda aqui é o rico E esse que tá batendo ali é o pobre Nossa, o pobre desviou do rico Nossa, o pobre tá metendo Toma Ih, caramba Nossa, o pobre tá arregaçando agora Ih, o pobre tomou uma Vai, o pobre bateu E eles tão revezando O rico bateu Rico bateu Rico bateu Nossa, o rico deu uma Nossa, o pobre revidou E nossa, o pobre deu um gancho Rico foi metendo Nossa, mãe Eles tão acionando Nossa, o pobre deu uma desviada Mas tomou na fuça, pai Vai, toma Nossa, tá muito maneiro essa rinha de rancinha Aqui, galera É a melhor briga do oeste Vamos ver quem vai vencer O rico é da esquerda O pobre é da direita Já tô avisando Eu acho que o rico tá vencendo, hein, pessoal Nossa Nossa, cara O Patrick Estrela Que é a segurança do rico Tá vindo ali Patrão Patrão Vou te ajudar, patrão Nossa O rico tem vantagem Porque ele é segurança Ih, ele bateu no patrão dele Eu bati no patrão, então toma Não, ele bateu no patrão Ele tá matando o patrão dele, não Ele vai deixar o pobre vivo Nossa, ele bateu nos dois Toma Nossa senhora Ele bateu Matou o patrão Nossa O Patrick Estrela é muito maluco Nossa Agora ele bateu o pobre Eu matei Eu matei o pobre Eu matei os dois Galera O vencedor da batalha foi o Patrick Estrela Galera O rico versus pobre Os dois perderam Eu espero que vocês tenham se divertido Deixe seu like, se inscreve Até a próxima Fui